O Alan vai ensinar a gente a fazer um bolo com manteiga de garrafa. Aliás, o nome do bolo é Bolo de Manteiga de Garrafa. Olha que lindo! É bem legal, esse bolo é bem interessante. É super fácil, a gente vai aprender juntos aqui. E não tem segredo, fazer bolo não tem segredo. Muita gente me pergunta, né? Eu já falei naquele dia sobre a rapadura, o bolo, o segredo dos bolos. E nas minhas aulas eu sempre falo isso, que não tem segredo. O segredo é você saber dosar as quantidades. E a gente vai falando aqui juntos, segredinhos, porque a massa cresce, porque a massa não cresce. Enfim, a gente vai desvendar juntos alguns segredinhos de novo de bolos aqui. E aí, durante a culinária, você ensina como fazer o beijinho com manteiga de garrafa? Sim, a gente vai fazer juntos aqui também. Se você me auxiliar hoje, enquanto eu faço a massa, você faz o beijinho. Que não tem segredo, é aquele beijinho tradicional que a gente faz em casa mesmo. Tem leite condensado, coco e no lugar da margarina, a gente vai dar manteiga de garrafa. Deve dar um toquinho diferente. Isso, quem não gosta de manteiga de garrafa, eu não aconselho, porque vai lembrar um pouquinho. Mas assim, não é nada, meu Deus, marcante. Mas assim, no Brasil, acho que todo mundo gosta de uma manteiguinha, né? Então eu acho que tem tudo a ver. E assim, existem várias marcas de manteiga de garrafa. Aí você vê a sua preferência, tá bom? Vou dar os ingredientes. Sou muito sua fã por você valorizar e priorizar os ingredientes nossos, do Brasil. Quem me segue, sabe, que meus alunos sabem que eu defendo muito, bato nessa tecla. Acho muito legal. E a gente já conversou durante um pouquinho sobre o... Maravilha. Então vamos aos ingredientes do bolo de manteiga de garrafa do chefe Alan da Torre. Para a massa você vai precisar de 6 ovos, 6 ovos, 2 xícaras de chá de açúcar, 1 xícara de chá de manteiga de garrafa, 1 xícara de chá de água, 3 xícaras e meia de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó. Para o recheio, 200 gramas de coco ralado fresco, 200 gramas de coco ralado fresco, 1 lata de leite condensado e 100 gramas de manteiga de garrafa. Isso mesmo. Assim, quem não gosta de coco dá para substituir em qualquer tipo de castanha, tá bom? Amendoim, nozes, avelã, enfim, castanha do Pará, castanha de caju, que eu estou defendendo aqui sempre. Isso. Então, fica a critério de vocês, tá certo? Tá certo. É super simples. Vamos começar pelo beijinho. Enquanto ele cozinha, eu boto a massa, tá? Fechou. O rendimento dessa receita vai dar 4 bolos do tamanho daquele ali. 4? É, dá mais ou menos 350 gramas de massa, mais ou menos, tá? É, porque vão 3 xícaras e meia de farinha, mas mesmo assim, rende, hein, Alan? Então, eu fiz uma receita só. Fiz aqueles 3 bolos e mais um aqui que eu vou mostrar para vocês. Tudo bem que ele fica um pouquinho fino, mas assim, depois que você recheia e tudo mais decora, ele fica com os 3 dedos de altura e fica legal. Super legal. Tá mais ou menos ali, tem 1 kg de bolo em cada um daqueles ali. Arrasou. Então, rendimento é bacana, para quem quiser fazer vender, é show, tá bom? Depois você me diz o custo-benefício? Claro, sem dúvida. Vamos lá. Vamos começar pelo beijinho, que você vai fazendo aqui para mim. Passo. Tá? Não tem segredo, beijinho, todo mundo trabalha em casa, todo mundo já fez um beijinho em casa, tá? Coco, fresco sempre, porque ele realça um pouco mais o sabor. Mas, ah, não tem, eu acho difícil, é difícil de encontrar, tá caro. Não tem problema, você pode comprar o de sequinho, aquele de saquinho mesmo no supermercado, tá bom? Fogo alto, baixo, médio? Médio, por favor. Médio. Porque, como todo doce que vai ao fogo de leite condensado, ele, a tendência é grudar no fundo da panela. E a gente tem que sempre estar mexendo no fundo para não poder grudar, para não queimar com aquele docinho queimado, tá bom? Você colocou o coco. O coco, a manteiga de garrafa e o leite condensado, ó. É isso, o recheio é isso, tá bom? Quem nunca fez beijinho, eu sugiro que se arrisque a fazer, porque não é difícil e é tão gostoso. Fazer beijinho é um negócio de fazer brigadeiro, não tem segredo, gente, tá? Aqui, isso, ó, por favor. Enquanto isso, a Regina tá mexendo aqui o nosso peijinho de manteiga, eu vou fazer aqui o nosso bolo, que não tem segredo também. Primeiro a gente vai separar as claras da gema, tá? Vou aqui. Meia dúzia de ovos, né? Isso, meia dúzia. Depende do tamanho do ovo de cada um, né? Aqui tem alguns ovos que são maiores e tudo mais, então... Ó, aqui. Coloco. Você vai pôr tudo junto? Não, eu bato para ver as claras, deixo ela separadinha. Não, os ovos. Não quer um negocinho para você pôr? Acho que dá para colocar aqui, ó. É, eu sempre fico ressabiada de medo de ter um ovo que não está muito... Já aconteceu uma vez aqui comigo. Aqui não é? Não, foi antes um pouquinho e de eu fazer... Abri o ovo e não está bom. Aí o tutuque me salvou, porque olha, falar para você... Porque às vezes acontece. Acontece. Tá? Deixa eu pegar aqui um outro bolzinho. Que nem começou ainda, vou subir um pouco esse fogo. Isso, ó. Tira aqui. Eu gosto de fazer assim, Regina, porque você consegue... O risco de quebrar a gema é bem menor, tá? Tá. Ó. Coloca aqui. Ah, é verdade. Tá vendo, ó? Então, a mão está higienizada, limpinha, não tem problema. Ó, faça assim. Não tem nenhum problema. Certo? Certo. Mais um ovo e a gente vai começar a bater. Certo? É um bolo super fácil, prático, rápido. Ó, pronto. E diferente, para quem faz para fora. E quem quiser alavancar as vendas, é um bolo, é o caminho, entendeu? Porque você consegue dar um toque diferente para as suas receitas do dia a dia. Sair daquele tradicional. Isso. Nada contra quem gosta dos tradicionais. Não, mas é bom você oferecer alguma coisa diferente, né, Ana? Eu sempre, quando vou num lugar, eu acho legal, quando tem uma coisa diferente... Você quer provar? É, eu sou desses. Tá bom? Ó, vou bater as claras. De ingrediente, quanto que se gasta para esse bolo? De valores? É. Você vai gastar, mais ou menos, cerca de uns 18, 19 reais. Depende da manteiga de garrafa que você compra. 18, 19 reais. Para fazer quatro bolos. Isso, quatro bolos. Vai dar um quilo de massa, se você pesar depois no final. Fechou. Esse um quilo de massa dá quatro bolos daqueles pequenos. Tá. Ou um grande de 25 centímetros, bem alto. Que dá para vender por quanto? Os pequenos. Os pequenos dá para você vender por quilo aí uns 40, 45 reais o quilo. É um ótimo custo barato. Sim, porque assim, é um pouquinho mais caro, porque o coco fresco, ele é caro, né? Então, ok. Mas se você fazer um coco mais barato, um coco seco, ele sai mais barato. E a manteiga de garrafa é mais barata que a manteiga normal? Ela é um pouco mais cara. Porque a manteiga normal está cara. Ela é mais cara. Mais cara. Uma garrafa de um litro de manteiga de garrafa, eu paguei 25 reais. Pouca coisa mais cara. Mas eu usei só 200 ml, ok. Agora no mercado tem aquelas garrafinhas de manteiga pequena de 200 ml, que é a quantidade exata. Você vai gastar cerca de 6 reais numa dessa. Então assim, é super barato, não é nada... Meu Deus, que absurdo. Ah, mas vale a pena ter a garrafa, porque aí você coloca num outro prato que você vai fazer. Ó. Tem da manteiga em casa, você usa? Eu tenho que confessar algo. Confesso. Tudo que eu faço com a manteiga de garrafa, que eu adoro. Tudo que você faz? Tipo, vou fazer uma farofa. Fazer uma farofa de ovo. Ah. Com farofa, com manteiga de garrafa. Fica outra coisa. Fica divino, entendeu? Ó, a Clara está aqui, tá? Eu vou reservar ela aqui rapidinho, pra gente começar a bater os demais ingredientes, tá? Salientando o seguinte, a Clara em Neve, ela é um fermento natural, vou dizer assim. Ela já ajuda a crescer também o nosso bolo. Como a gente vai fazer agora a preparação da gema com açúcar, que também é um fermento mecânico que a gente chama, que é quando a gente agrega a ara. Que é no caso todo o pão de ló, todo o pão... O ponto aqui é desgrudou, tá bom? Isso, mas... Vai demorar um pouquinho ainda, isso. Mas não tem problema, eu trouxe um já frio já, se acaso não der tempo. É, então, o Simar já está falando que a gente tem 10 minutos pra fazer essa receita. Credo, né? Que pressa do Simar. A gente faz em 7. Olha! Ó, ó. Super rápido. O Simar sobe do transtorno lá de ansiedade do doutor Leandro Teles. A gente vai bater agora a gema com o açúcar, até ficar uma gemada, tá bom? Ok. Tá bom, já posso usar o ar que está fria, tá bom? Eu trouxe uma fria aqui, tá bom? Isso, porque ela vai secar mais um pouquinho, mas não tem problema. Fica líquido. Isso. O ponto é bem... é uma caldinha mesmo, né? Isso, é uma caldinha, porque essa caldinha vai ajudar a molhar o bolo também, tá bom? E depois que ele esfriar, ela dá uma engrossadinha, tá? Agora eu vou acrescentar aqui a farinha, um pouco da farinha. E vou intercalando com a manteiga e a água. Isso é a manteiga? Isso é a manteiga, né? Nossa, como tá amarelinha. Isso. A manteiga de garrafa, ela tem que tá amarelinha. Bem amarelinha, senão não é manteiga de garrafa. Senão tem fraude. Isso. É, hoje é mais fácil achar, né? Manteiga de garrafa. Sim, antigamente a gente só achava em lugares específicos. Na Casa do Norte? É, agora não. Agora a gente acha que qualquer supermercado tem. Mesmo o azeite de dendê? Mesma coisa, azeite de dendê. É fácil de achar. Uma vez eu fiz um brigadeiro de azeite de dendê. Mentira. Ficou ótimo, por sinal. Eu imagino. Claro que não pode colocar muito, senão ele marca muito. Mas a cor e o aroma ficou legal. Parecia que você tava comendo um acarajé doce, mas ok. Mas ficou legal. Tinha muita curiosidade em fazer. Acabei testando e deu certo. Você sabe fazer acarajé? Sei, eu trabalhei num restaurante baiano por quatro anos. Ah, é? É, sei fazer bastante acarajé. Fiz muito acarajé. Ai, como é gostoso. Muito bom. Ó, coloquei aqui. Vou mexer mais um pouquinho. Fermento sempre por último. Não posso desenvolver o glúteo da massa, tá bom? Então, é isso. Chegou a massa. Deixa eu ver. Ele só obedece o tutu. 10 a 0, por favor. Só obedece o tutu. É, já é assim que funciona. Aqui já é? Nossa. Já tô descobrindo tudo como funciona aqui. Tem umas coisas que, ó. Ela gosta do tutu. O tutu, a tia, é assim. Entendeu? Não adianta ficar brigando. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Pronto. Agora eu vou dar uma misturadinha aqui com a espátula só pra misturar o resto que a batedeira não pegou. Tá certo? A massa tá bem bonita. Tá mesmo. Tá? E aí tudo bem que eu não vou desenvolver o glúten, como você fala. Isso. Não vou desenvolver o glúten porque não é pão. Então você dá uma leve girada no final com o fermento, tá bom? Pelo amor de Deus, não batam muita farinha. Por isso que o bolo não cresce às vezes. E cria aqueles ares dentro, tá? A clara aqui dentro. Com delicadeza. Com delicadeza. Sempre de baixo pra cima. Assim. Que eu vou agregar. Eu não quero que esse fermento natural, né? Que as claras, ele... Se perca. Se perca. Muito pelo clandário. Eu quero leveza pra massa. De baixo pra cima. Isso, ó. Não faz assim não. Se você fazer assim, eu mato tudo a clara, tá vendo? Ah, tá. Tem que fazer assim, ó. De baixo pra cima. De baixo pra cima. Fazer bolo é fazer carinho numa pessoa. Ai, que bonitinho. É verdade. Entendeu? Boa associação. Isso, ó. Ninguém faz carinho assim, pá, 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 né? Pronto. Misturou. Agreguei. Tá irada. Nossa, que massa linda. Tá bonita, né? Alan, ficou show. Legal, né? Como eu disse, essa quantidade vai dar quatro forminhas dessa. Tá bom? Ó. Segurar, né? Que tem medo ela andar. Isso, ó. Nossa, e ela recheada fica bem altinha mesmo. Fica, ó. Tá? E a gente coloca no forno. Mais ou menos 180 graus por 45 minutos. Depende a potência do seu forno. Como eu sempre brinco, forno é igualzinho esposa, é igualzinho marido. Cada um sabe o que tem em casa, tá bom? A Deba fala isso também. Forno e marido, cada um sabe o que tem. Isso mesmo. Coloquei aqui. Eu tenho um bolo aqui pequenininho. Esse aqui, que vai dar um daquilo ali. Tá? Tá. Super simples. Pego, corto. Deixa eu meio que o tortinho, que o meu forno tá torto em casa. Mais um. Ó. Tá bom? Tá. Coloquei aqui. Ah, quem quiser colocar um pouquinho de farinha integral, aquela meia xícara, coloca farinha integral, fica legal. Casa bem com gostinho da manteiga? Casa, fica super bom. Tá bom? Você vai pôr qual? Esse aqui ou você tem outro frio? Vou colocar o meu frio que fica mais fácil. É, porque tá muito quente. Isso, tá muito quente, né? E a gente vai colocar aqui, ó. Tá vendo como ele fica, ó? Ah, uma pastinha. Ele fica um beijinho. É. Um beijinho mesmo. Um beijinho. Ó. Quem quiser molhar o bolo, fica à vontade. Com o quê? Pode ser com leite de coco, com leite condensado. Fica à vontade. Tá? Tem gente que gosta de bolo bem molhadinho, né? Eu não gosto muito de bolo muito molhadinho, porque ele pode solver, como se você servir pra cliente. Em casa, ok. Mas se você for vender, é meio complicado, tá? Compromete a aparência, né? Isso, ó. Fiz bem avantajado esse bolo. Tá vendo? Aqui, ó. Ó. Ó o capricho nos detalhes. A gente vai agora acabar de deixar bem recheadinho pra todo mundo depois elogiar o bolo. Tá certo? Já vai elogiar o sabor, porque olha... Ó. Você vai fazer a cobertura ou não? Não. A gente vai comer aquilo ali que tá ali mesmo, tá? Então tá. Então vou te pedir uma gentileza. Claro. Você finaliza aí pra ficar bonitinho. Sim, vai deixar. Se quiser, chama Tutu. Vê se a Silvete tá aí, vê se ela quer sentar com a gente. Tá bom. A tia, que ela chegou, queria beliscar, queria beliscar. E eu já encontro vocês. Elegante. Antes de mais nada, vamos ver as fotos que as pessoas de casa nos enviaram. Aprenderam a receita aqui, fizeram em casa e aí, ó, pá, fotografaram e mandaram pra gente. A gente adora receber essas fotos. Verdade. O arroz de forno do chefe Mário Galuzzi, Paola Cavallini. Olha. Cavalli, Paola Cavalli. Lembra quando o Mário veio aqui, Galuzzi? Ele fez esse arroz de forno tão rapidinho, tão gostoso. E olha como é que fez bonitinho. Paola, parabéns. Obrigada por ter mandado a foto. Bolo de chocolate com café. Esse bolo foi um sucesso do chefe Lucas Fischer. A Adriana fez. Olha a decoração. É a aquália dela. Fez meio estilo vulcão, né? Fez estilo vulcão. Arrançou, Adriana. Próxima, bolo, ai, bolo de fubá com o cural da amiga da tia Pamela Mendes. É, que não veio hoje, exclusivo, né? É, mas ela veio quinta-feira que vem. Adriana que fez. Olha, ela caprichou também, tia. Olha, caprichou mesmo. Adriana Tamaro. Ai, Serlina, você enxerga lá. Arrosquinha de laranja da Betinha, da chefe Elisabeth do Adoro. Gente, arrosquinha. Foi, arrosquinha. Arrosquinha. Ela parece a Pabla. Eu só vejo o nome dela, é Brandoni. Qual que é o nome? Lanzinha, é isso? Lanzinha, Brandoni. Fala, a câmera tá lá no... Olha a toalhinha. Revista da cidade, como é que nós enxergamos? A toalhinha de crochê, que coisa mais fofa. Caprichou. Caprichou muito. Ai, a torta de caramelo. Era com o amendoim do chefe Stefano. Thelma que fez. Olha como tá bonita. Bonita mesmo. Thelma Romanini. Aí eu gostei. A gente entrou, mas aparece. Bom apetite. Que brilhante. Eu gosto de ver, mas eu gosto também. O rostinho, olha lá. O rostinho deles. Bom aqui. Silvete, tá bom esse belisco pra você, Bem? Ah, querida. O belisquinho. Eu vou voltar até a gente. Você me enganou, hein, Paulo? Porque eu falo que era o Paulo, Paulo. Meu nome é Silvete. Meu nome é, repita. Meu nome é Silvete Moutila. Ti. Saúde. Que delícia de bolo, Bem. E olha, eu achei bacanudo isso que vocês estavam conversando, né? Que é interessante mesmo que o chefe Alex, ele traz as coisas bem da brasilidade, né? Isso, bem legal. Eu gosto. Esse é com um coco por fora? Não, é um coco queimado. Comeu, Tiago? Um pouquinho, ó. Se vocês perceberem na massa, se alguém pegar, vai ter uma sementinha de cardamomo. Oi? Ai, eu não peguei ainda. Carta momo. Eu sei o que quer dizer, mas posso... Claro. As pessoas não sabem. Pergunta duas vezes, né? O que seria? Ah, o que seria? Eu sei dizer. Você é o chefe, eu não vou escrever. É uma especiaria indiana. É. Bem legal. Você tá vendo? Que ela lembra um anise estrelado, parente do cravo. Então, nessa combinação fica legal. Não é todo mundo que tem acesso, por isso é um pouco mais carinha. Mas não tem problema, pode colocar um cravo, pode colocar uma canela. Entendeu, Silvete? Meu amor, eu sou uma pessoa viajada. Ela sabe a resposta inteira. Eu sou uma pessoa bilíngue, falo oito línguas. É. Tempo não dá pra falar, mas fala nada. Você fala pra colocar o cravo inteiro ou raladinho? Pode ser raladinho. Ou sabe, em pó? Pode ser em pó na massa, fica legal também. Porque é super gostoso. Canela, uma racinha. Óbvio, um pedaço com bastante... Recheio. Recheio e bastante cobertura que você colocou. Tá uma delícia. O coco. Isso. Mais um pedaço. Alex, tá maravilhoso. Obrigado, tia. Seu único mal, filho, é ser amigo daquela pessoa. Ah, não. Ela tá doente. Ah, tá doente, não acredito. Ah, o que que ela tem? Gente, não que eu gosto de fofoca, mas de quem? A gente tá fulgando, hein? Ela pegou a cabeça de câmera, uma pessoa que veio aqui às quintas, sabe? Uma pessoa maravilhosa. Que é uma gracinha. Uma graça. Faz na panela de expressão. Ela é master em panela de expressão. Faz tudo na panela de expressão. O que que ela tem, Galan? Acho que tá meio mal... Aquela coxinha com cachaça, que não caiu bem. Eu acho que foi. Coitada. Eu fiquei sabendo que ela é desfilada, não. A gente precisa da pergunta, Regina. É que o estibulo, que a gente vê os problemas, a gente pode comer inteiro, tem que fazer linha, comer um pedaço e parar. Come tudo. Não, tem pode ter mais esses dois. Eu já caio dura, né, menina? Pode comer. Não, aqui é pra comer de verdade. Pra comer mesmo, né? Com a bebida. Você sentiu o gosto da manteiga de garrafa? Uma delícia. Uma delícia. Eu tô pegando bem o beijinho agora. É bem sutil o gosto da manteiga de garrafa, mas você sente o final, entendeu? Ela é marcante. Vou usar um termo, talvez, que as pessoas acham estranho. Mas a manteiga de garrafa, ela é meio rançosa, por ser do leite. Mas é esse ranço que aparece nela, mas é um ranço gostoso, bom. Não é marcante. Eu não sei se vocês sentiram o gosto da manteiga. Não é marcante, não é amargo. Eu colocaria mais manteiga de garrafa, porque eu gosto. Não tem problema, fica o critério. Como eu não sabia o gosto de vocês, eu coloquei uma quantidade razoável. Você sentiu o gosto da manteiga? Você sentiu, tia? Eu senti um doce, assim. Eu colocaria mais manteiga de garrafa, pra ficar mais marcante. Não tem problema. Mas é porque eu gosto de manteiga de garrafa. Mas aí tem problema, você pode colocar à vontade. Agora, Antônio, fala uma coisa dessa cadeira aí, tá benzida, né? Agora o Alex sempre também fala, todo o professoral. Desenvolve. Desenvolve. Não falava? A Betinha. Ele não falava? Não. Ele era mais quietinho, né? Não, eu falo. Pra tirar as dúvidas do pessoal de casa. Tá muito certo. Ele ficou corado. Não tem que dar as nossas dúvidas minhas, mas não aqui, viu? Não vai deixar essas dúvidas. Olha a cor do prato aqui, ó. Olha, gente. Olha, mas ele tá cor do dia. Eu fico vermelho com pouca coisa. Pouca coisa? Não. Pouca coisa, né? Te chamou de pouca coisa. Não, não, não. Mas se ele sair daqui, nossa. Ele quer ver o seu com a minha boca. Casado, solteiro? Longe de mim. Solteiro, olha lá. Ela tá vendo? Silvete. Ai, eu mesmo que eu tô esperando o Paulo. Eu ainda hei de ver o Paulo. Vocês vão contar alguma coisa da frente? Eu queria mandar um beijo rápido. Pode ser. Pode ser. Pra minha comunidade, uma cidade alegre, em nome da Solange Bichara. Nós somos vice-campeã do Carnaval 2018. Vamos ir lá amanhã, sexta-feira. Que horas? Acho que uma cidade deve entrar às três da manhã. É a quarta escola? Que entra? São cinco? É a quarta. É a quarta. É a quarta escola. Você tava belíssimo de filha. São 31 anos que eu saio nessa comunidade. Eu amo meu pavilhão. Um beijo à Solange Cruz Bichara e pra ela, pra escola toda. Oi. E deu pra todas as pessoas que me seguem no Instagram, no Face, no Orkut. Quantos anos você sai? Há 31. Olha a sua idade, né? É. Um ano a mais eu tenho. Você não tomba. Você não tomba. Jamais tombará. Ela sempre tem uma ponta da língua. Você fala quantos idiomas? Oito. Oito, né? Que eu falei. Por volta dele. Canto em japonês. Canta. Ela canta em japonês. Vamos ficando por aqui, né? O que quer dizer letra? Não se sabe. No próximo bloco, né? Podemos falar tudo. Entendeu? Podemos falar tudo ao vivo. Se não perde o interesse da audiência. Tem uma pessoa aí no meu Instagram. Tem que prender. No meu Face. Eu estou muito feliz, Regina. Esse livro que eu lancei no ano passado, é o que tem para hoje, em 2017. Foram duas mil cópias que eu mandei retirada, né? Duas mil cópias. E até hoje, 2018, eu vendi três livros. Mentira. Mentira. Mentira, o livro dela é bomba. Vendeu três livros. Vendeu três livros. Não, é mentira. O livro dela é bomba. Estou vendendo. Viu, gente? Também, quem tiver afim, entra no meu site, S. Montila, fala com o Vinícius, meu assessor. A gente manda o livro para qualquer lugar do Brasil. Tia, vai querer um, não é isso? Eu vou. Depois eu vou falar o preço. Você deposita, a gente manda. Manda a taxinha do... Correio. Do correio. Não é presente. Não, eu tinha não trabalho. O Natal já passou. Entendeu, não? Esperou que dar presente. Já foi. Se eu fizesse o livro para ficar dando, soubesse como está as dívidas, não minha. Sim, eu sei. A do Vinícius, né? A do Vinícius. A do Vinícius. A servida me deu o livro dela de presente. Quem? A servida. Mas olha a diferença que você para. Entendeu? Aqui é um kit, aqui é um triple. Entendeu? A servida está assim, eu não estava. Mas quem quiser, gente, olha você que está aqui no programa. Aqui é Jardim América, aqui é Jardim Ângela. Está doida. Já mostrou, eu sobrevoei essa área. Nada contra, gente. Eu não tenho nenhum tipo de preconceito. Então, se mande. Fala você, ó, gente. Quem quiser comprar, entra no site, fala com o Vinícius. A sua voz dá mais. Quem quiser comprar o livro da Silvete, entre no site dela, que é S-Montila. Fala com o Vinícius. Mas, escuta, eu não estou entendendo uma coisa. Se entra no site, por que que fala com o Vinícius? Não é só entrar no site e fazer encomenda? Não, mas aí tem que fazer encomenda. Tem todo o G7, tem que preparar o livro. Ah, então. Eu autografo. Tem toda uma... Ah, vai autografado? Nossa Senhora, por isso que eu peço o da taxa do Corrência. Isso muda tudo, então. É personalizado. É, vai autografado. E a gente tem mandado. Você quer um também? Olha esse menino aqui, olha esse. What's your name? Oi, Luiz Alan. Olha, fala ali. Eu vou fazer o livro também. Vai. Fala da sua vida. Eu quero fazer um de anedotas. Oi? Eu te dei oi ainda. Oi, que coisa. Essa mulher me dá oi. Eu te dei oi. É, a gente tem que, ó. De anedotas. Piadas. Você é piadista, tia? Conta uma rápida. Ela tenta. Ela tenta, mas não sai nada. Nem uma piadinha. Todo piadista adora contar uma. É, conta uma, tia. Você não é a boa? Ué, o que é isso? Boa. Eu não tô falando, é do dede. Tô um pouquinho nervosa. Eu vou fazer um livro. Eu quero sua ajuda. Não, eu não sou Chico Xavier, né? Entendeu? Então eu vou fazer a fofoca. Próxima fofoca. Eu que teve uma pessoa, né, de Dobby Silvete, aqui no carnaval. Tô adorando. Continua. É uma brincadeira, eu não sei. Que vovó que nós fazemos? Ó, já que a gente tá com uma diva, a gente pode falar de outra diva. Boa. Chorou? Você também é diva, tia. Obrigada. Eu sou vó, tia. Não, você tá de vó. Começou como vó. Uma vó diva. Vamos falar da Gretchen. Ah. Pode ser. Menina, vocês viram que ela fez uma videochamada com a Katy Perry? Mentira. Parece que ela vai participar do show. Participar do clipe, né? Ela participou do clipe, do lyric, né? Vídeo. Isso. E parece que a Gretchen vai participar dos shows da Katy Perry aqui no Brasil. Olha só. Legal, né? Gente, que lingeria. Você gosta da Gretchen? Gosto, acho legal. Sucesso, né? Vai estourar. E ela é muito boldosa, assim, né? Nossa, é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Nós fizemos um show em Brasília, eu e ela, e aquela outra menina do cabelão bonito, comprido, que eu não vou lembrar o nome. Como foi com a Gretchen? Ah, Maranã, não, não. Uma... Aretuza. Fazer o Ferdinando show. Ah, não sei o que é. Aquela... Ai... Nicole Ball. Nicole Ball. Ai, foi maravilhoso. É. Eu, a Gretchen, apresentei, a Gretchen... E a Gretchen é legal mesmo? Um amor de pessoa. Uma... Sério, uma pessoa maravilhosa, da gente ficar em camarim, conversar, fritar, é... Gente como a gente, né? Gente como a gente. Você é bom, né, Sabina? Porque a gente nunca sabe, né? Não sabe, né? Você nunca sabe. Não conhece ela pessoalmente, não. Eu também não. Não. O assessor dela esteve aqui outro dia. Ah, ela vai vir aqui? Eu estava aí outro dia, ela é o assessor médico. Ah, eu estou. Que rapaz que nós compreitou. Eu não. Ah, sim. Mas eu posso... Você quer que eu resolva isso? Que se eu trago... Trouxe o Paulo? Eu trouxe o Paulo. Trouxe o Paulo? Eu queria fugir, né? Eu quero trazer a Gretchen. É. Ai, mas ela é legal, então? Muito, muito. A pessoa... Tipo assim, porque as pessoas conhecem artista de televisão, que nem você, Regina, vou... Conheço a Regina quando eu ainda vendia, deixa pra lá, né? E assim, as pessoas não sabem o que fala. Muitas pessoas dizem que se enfrente a câmera, ó. É. Mas passou não, mas é uma pessoa que nem você, meu amor. É uma pessoa muito legal, uma pessoa simpática de dividir camarim, porque ela poderia ir lá, nós estávamos em Brasileira, ó, meu camarim é esse, entramos, ficamos as três juntas, foi bem tranquila. Às vezes, olha, não é close. É. Eu estava aqui no Brasil, quando ela estava lá em Paris, liguei pra ela pra perguntar um negócio, uma besteira. Falei, ela não vai nem me atender. Ficamos conversando. Foi. Olha só. Que beleza. Eu tava com crédito. A WhatsApp é uma coisa maravilhosa. Tem hora que dá um babadinho. Eu ligaria a cobrar, não sei. Mas super, super do bem. Super do bem. Ela, o marido, por isso. Fala um pouco de mim agora, eu. Ela, o marido, por isso. Como você enxerga com o Baitista, assim? Oi? Mas ela me dá o oi, tipo de dele. Taca, taca, taca. É. É me dá oi, tipo de dele. O tempo todo, hein? Como você enxerga com o Baitista? E a gente, a gente, a gente, foi bastante elogio. Foi bastante elogio. Foi muito elogio. É que eu tô no segundo livro, só tô olhando, tá aí ainda. Pra conversar com alguém, ele já foi embora. Tinha palepá. Ela fala, se ele dá palepá. Ah, na francês eu não falo. Ser lindão? Ser linda, é. Ser linda, ser linda. É que a chave é frouxa, não usa nada pra dar uma segurada. Ela é de aí, que dá palepá. Não, você, você. Aí eu, eu, assim, eu. Atrapalha um pouco na adicção. Na adicção, né? Agora pegou fogo lá, né? Aonde? No cenário do outro lado do paraíso. Mentira, pegou fogo? Pegou fogo de madrugada. No cenário da... Alguém se machucou? Não, não. No momento não havia ninguém, aí os roubeiros foram chamados e tudo mais. Mas não vai atrapalhar na gravação, nem nada, porque conseguiram apagar bem rapidinho. Por que que pegou fogo, gente? Então, eu acho que foi um... Curto-circuito. Isso. Exatamente. Olha, mas tá demais, né? Que Deus salve o rei e deu... Curto-circuito. Faz menos de três meses, né? Que aconteceu em Deus salve... Só que em Deus salve o rei, acabou com o cenário mesmo, né? Nossa. Tiveram que remontar todo o cenário e tudo mais, mas não foi o caso do que aconteceu do outro lado do paraíso. Ainda bem. Não estragou nada no cenário e tudo mais e eles vão conseguir gravar sem nenhuma diferença. Não vai atrapalhar nada. É, não vai atrapalhar nada. Ainda bem que foi de noite e não tinha ninguém, hein, tia? Então... Já pensou? Foi, acho que sim, que... Foi dentro da vida, né? É. O cenário da vida, né? Aonde que é isso? No Projac? É. Isso. Nossa, hoje o Rio de Janeiro foi pesado, hein? Nossa, quanta notícia ruim, né? Pois é. Nossa, sabe. Tá pesado o negócio lá. Também tá pesado o negócio lá no BBB, minha filha. Ai, conta. Tá pesado o negócio lá. Teve festa. Deixa eu pensar depois da mão na tiga. Ele falou, tá pesado. Então, vai passando. Mas o Silvio falou. Dá uma volta. Pois é, tá pesado o negócio lá. Teve festa. Ah, é do sangue, né? Teve gente que passou mal e deu aquela... Leve chamada. Devolveu tudo? Devolveu tudo. Homem ou mulher? Mulher. Ai, que chato. Adivinha quem foi? Quem? Eu nunca sei. Não sei. Adivinha. Ana Clara? Ana Clara. Você gosta de BBB? Comecei a gostar agora, entendeu? Assisti o primeiro episódio, fui pegando gosto. Agora eu tô empolgada. Pra quem você tá torcendo, Ana? O... Caizar. Caizar. E você, Silvio, tá torcendo pra alguém, não? Ai, gente, desculpa, eu tenho travel channel. Eu não assisto, desculpa, eu não assisto, eu não vejo. Mas um monte de gente tá torcendo pra esse mundo. Eu não sei. Agora, Jaquia, fofoga. Diz que teria uma trans... Tem ou não? Eu comentei isso aqui. Eu vi uma matéria falando que teria. Eu vi também. Não tem. Não tem? Lembra que você viu de César falando isso? É isso mesmo, eu tinha que contar. Eu vi uma matéria, eu vi uma matéria. Ah, não tem. Não, não tem, não. É que eu não assisto mesmo. Imagina, eu sou uma pessoa. Você tem qual canal? Não é que minha televisão, Telefunken. Lembra da televisão? Eu lembro, porque eu vi. Pronto, já descobriram afinidades. Coisas incomum, né? Coisas incomum. Agora, do César, diz que ele tá dando tão certo, que o canal 5 vai em busca da família dele lá na Síria. Ai, que massa. Ele sofre muito. Ah, ele não é brasileiro? Não, ele é Ciro. Não, ele é Ciro. Ele sofre muito a família dele, Ana? Não, ele sofre muito pela distância. Sim. Ele é refugiado, né? Ele é refugiado. Ele é Ciro. Mas por que ele sofre? Porque ele sofre, porque ele tá longe da família, perdeu a noiva. Mas o que que já aconteceu? Ele perdeu a noiva no bombardeio na Síria. A noiva morreu. E ele tá sozinho aqui no Brasil. Ele mora no fundo do Rio de Janeiro. Mas se ele quiser uma companhia, eu tô aqui, Ciro. Olha lá. Nossa Senhora. Ele fala bem português. Não é baba, né? Não tem como dar uma baixada na câmera, não. A gente só tem o rosto mesmo. Só tem o rosto. Ele é o quê, Sírio? O resto você imagina. O resto você imagina. O resto você imagina. As línguas, vamos se entender, né? Claro. Ele fala árabe. Ele fala árabe, tão lindo ele falando árabe, né? Eu vi um pedacinho dele falando assim. Você é descendente do quê? Sou italiano. Tchau, amor. E como eu estava, abrindo. É, Zofia! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, Regina! Ai, Tchau, eu já não pensou aqui. Olha, aqui ela já falou. Quantas linhas que você já falou? Japonês, japonês, italiano. Italiano. Inglês. Uma outra que a gente não identificou, mas é porque ela é muito curta. Ela fala umas línguas que a gente não identifica. Então faltam três. Mas é melhor parar, né, gente? As pessoas acham que é close. E não é close. Condições. Porque quem pode, fala. Quem não pode, me olha. Você já tinha visto a Silvete? Já, só por um vídeo. Já foi no espetáculo dela? Não, não foi. Alan, você ri do começo ao fim. É fã da Silvete? Passei sem agora. Obrigada. Vou até eu ir em casa fazer um molinho. Já rei eu essa visitinha. Vai bater o bolo? Eu vou estar, Regina, provavelmente até aqui. Vou estar gravando meu DVD. É S30. Então quero convidar todo mundo. Já fica convidado. Provavelmente pode ser que seja aqui no teatro. Aqui no Teatro Gazeta? Olha que legal. Então e aí, menino? Procura. Olha meu programa Espuma com Montila. Vamos fazer, né? Tia, vai, Regina. Eu vou. Convidei a Tina. Eu vou. Fazer Espuma com Montila. Tia. 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 Minha chapa deu uma frouxada. Eu vou fingir que não vou ouvir. Ah, é? Minha chapa deu uma frouxada. Deu um pulo. Ah, gente. Ela fala do outro lado da tela, da sala lá. É. O pessoal vai no programa, a chapa não tá com cor. Elas olham tudo. Silvete, elas olham o dedinho do pé da gente. Tudo. Gente, quando é rica, a gente não tem que dar muita intimidade. Ah, você vê esse aqui, viu? Esse daqui é coisa... Coisa pouca. Deixa eu falar do chefe Alan da Torre. Ele tem um site que é www.alan.datorre.com.br. O Instagram dele é arroba alan.datorre.com.br. Comerciais, tá bom? Pessoais, não. Pessoais, não. Só no direct do Instagram. Já entendi. Não dá ideia. Nós entendemos. Não, a gente dá ideia sim. Olha, a Regina é das minhas, menina. A gente dá ideia sim, porque, né? A gente nunca sabe quem tá do lado. Pode acompanhar alguma coisa, né? Vou agradecer a sua companhia. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado dessa tarde com a gente. De verdade, a gente nem vê a tarde passada. Tão gostoso que é estar aqui com vocês. Lembre-se que você pode ser uma colaboradora, um colaborador do Mulheres, mandando críticas, sugestões, às vezes dando algumas ideias que a gente acha interessante, mas que quando vem de fora a gente fala, olha, é interessante mesmo. Você pode entrar em contato com a gente pelo arroba Gazeta Mulheres e pelas nossas hashtags. Hashtag sempre juntas, hashtag sempre mulheres. E se você fez alguma receita que você aprendeu aqui na culinária e achou que ficou bacana, fotografa e manda pra gente. Se você conseguir colocar a comida e o seu rostinho, mais legal ainda, porque como a tia falou, a gente adora receber essas fotos e adora ver o rosto de você, que tá aí do outro lado da tela. A gente quer saber qual é a sua carinha, se você tira foto com o seu marido ou sozinha. Essa interação pra gente é muito legal e a sua companhia é o que nos motiva. Quem quiser falar com a tia, faz o quê? Ai, turminha bacanuda, vai lá no meu Instagram, arroba agarrando amizade. E lembrando, aos domingos, o Teatro Routes Combar, sete e meia da tarde, tem a tia é o show. E dia 24 eu estarei em Osasco. Então você de Osasco, região, vai lá me ver no Teatro Municipal, no sabadão, às nove da noite, tá bom? Beijo, turma. Quem quiser falar com o Tutu, faz o quê? Gente, se inscreve lá no meu canal, Ai Que Meda no YouTube, só jogar lá no YouTube, Ai Que Meda e se inscrever. Tem vários vídeos sobre filmes de terror, séries e tudo mais. E também nas minhas redes sociais, é artur.aiquemeda lá no Instagram, segue lá. O site da Silvestre é smontila.com.br. No Instagram dela, Silvestre Montila. E é isso, acabou bem. Muito obrigada pela companhia. Até amanhã, nosso encontro, duas da tarde. Beijo, turma.